Eu tenho uma palavra de Deus pra você, e muito forte. A palavra do Senhor diz, no livro de Neemias, no capítulo de número 13, no versículo de número 2, a parte final do versículo, que assalariaram balaão para maldiçoar eles, para maldiçoar você. Tem pessoas que contratam bruxos, feinticeiros, tem pessoas que se unem a líderes religiosos para orar contra você, fazer oração contrária. Mas eu tenho algo de Deus pra você neste vídeo. Podem até contratar bruxos, podem até se associar com líderes religiosos para maldiçoar você. Mas olha o que o final do versículo diz. Que Deus converteu a maldição em bênção. Fica até o final deste vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Mas antes de entregar tudo que Deus colocou no meu coração, eu quero convidar você pra orar comigo o Salmos 91, pra quebrar, pra destruir todas as amarras, tá bom? E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora, ativa o sininho das notificações. Se você por acaso tá no Facebook, faça o mesmo. Siga a nossa página, curta, compartilhe aí agora, tá? E todo mundo, quem tá no Facebook e quem tá no YouTube, já marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aí agora e faz o seguinte, para agora esse vídeo e compartilhe com 10 pessoas. Olha a minha matemática, Salmo 91, 9 mais 1, 10. Compartilha com 10 pessoas que Deus tem um milagre grande pra você e pra quem você compartilhar também vai receber de Deus, tá? Então, vamos orar agora os Salmos de número 91. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e poluei em um alto retiro. Por que conheceu o meu nome? Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, toma posse de todo o poder, de toda a unção que há nos salmos 91. De toda essa proteção que tem nos salmos, né? Que bênção. Meu querido e minha querida, deixa eu falar algo pra você. Você quer encontrar os outros vídeos desse propósito? Porque eu tô entregando aqui pras pessoas desse propósito, olha só, 91 profecias bíblicas. Aqui, nesta série de vídeos, preste atenção, você vai orar comigo, eu vou orar por você, eu vou te entregar profecias, eu vou dar pra você segredos e códigos do mundo espiritual, de como funciona, de cura, de libertação, de prosperidade, de batalha espiritual. Ou seja, é algo completão, meu irmão. Dificilmente você encontra esse conteúdo tão completo. Nós vamos falar grego, nós vamos falar no hebraico, nós vamos aprofundar. E eu tenho certeza que, além de grandes milagres, você vai sair de cada um desses vídeos, desse propósito do Salmos 91, edificado. Tá? Então, isso aqui serve até para os pastores, para os líderes. Cadê os pastores e líderes? 91 administrações. Compartilha esse conteúdo na sua igreja, com os seus liderados. Você que é líder de célula, você que prega, você que ministra, use esse conteúdo. É lógico. Para honrar a gente que está produzindo, fale do nosso canal. Fala para as pessoas virem conhecer o nosso ministério. Tá? Vai ser uma benção. Na verdade, já está sendo uma benção, né? Mas, nós estamos apenas no início. Tá? Marca o joinha. Marca o gostei. Vê aí certinho. Você está compartilhando com as 10 pessoas? Vê isso certinho, irmão. Traz as pessoas, para essas pessoas serem abençoadas também. Tá bom? Não se esqueça também que durante a oração, coloque aí nos comentários os seus pedidos de oração. No final, aqui, eu vou orar pelos pedidos aqui nos comentários. Tá bom? Então, bora lá. O texto que eu tenho para você hoje aqui é Salmos 109, versículo 17. É um versículo muito conhecido de todo mundo também. Tá? E a palavra do Senhor diz assim, ó. Eu vou ler na João Almeida, que todo mundo conhece, né? Tradução da Bíblia. Diz assim, ó. Visto que amou a maldição, e ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a benção, ela se afasta dele. Vou ler na tradução da King James atualizada, outra tradução da Bíblia. Essa, você vai ver que eu gosto mais, porque alguns versículos é mais bacana. Olha como diz na King James atualizada. A maldição que ele tanto amou. Vixe, é forte, viu? Veio sobre ele. A benção que ele não deu preferência, dele se afastou. Eu comecei esse vídeo falando sobre Balaão. Sobre pessoas que são contratadas para amaldiçoar. Existe um termo grego que chama egregoria. Que é quando se faz uma reunião. Uma ou mais pessoas, duas, três, quatro, um grupo. Se reúne para fazer algo. É uma egregoria. Uma reunião, um concílio. Tem muitos irmãos que fazem uma egregoria para amaldiçoar você. Fazendo campanhas de defamação, de xingamentos, de palavras, de baixo calão. Palavras contrárias. Aqueles que sobem o monte para amaldiçoar você, para orar contrário. Fora os feiticeiros, os bruxos da alta magia. Mas eu quero dizer para você que neste dia de hoje, neste exato momento, eu quero que você tome posse dessas palavras. Eu vou orar por você e vou determinar que tudo isso que paira no mundo espiritual, contra a tua vida. Toda a maldição que tem sobrevindo no seu casamento, na vida amorosa, na saúde, nas finanças, no ministério. Em nome do Senhor Jesus, toda a maldição vai ser transformada em benção. O que é isso, pastor? É o que está dando errado, vai dar certo. É o que não está fluindo, vai fluir. É o que não está acontecendo de bom, de benção. Vai acontecer, sim. Mas eu quero que você preste atenção. Abra a sua mente. Abra o seu entendimento. Muito mais do que te dar a palavra de alta ajuda, eu quero te ensinar o mundo espiritual. Nós temos aqui vários termos que se usam para maldição. Vários termos, no hebraico. Kelela é um termo. Nós temos aqui nakabe, nós temos kalau, nós temos zaan. São termos usados no hebraico para falar sobre maldição. E neste texto, de Salmos 109 e 17, Kelala é a palavra para maldição. O foco do texto, ou seja, dessa palavra, maldito ou maldição, vem do termo hebraico ara, que significa prender por encantamento. O que é a maldição? A maldição é quando alguém está preso por causa de um encantamento. Uma das traduções. Significa cercar alguém de obstáculo. Uma pessoa amaldiçoada, ela fica cercado. Então veja o que as palavras, os feitiços e os encantamentos fazem na vida de uma pessoa no mundo espiritual. Cerca pessoas de obstáculo. Por isso que não rompe, não prospera, não conquista, não vai. Você, nossa, pastor, agora eu pensei. Eu pensei que eu ia vencer, eu pensei que eu ia prosperar. E não deu certo. Mas preste bem atenção. Tudo isso vai ser quebrado agora. Significa deixar sem forças para resistir. Uma pessoa que está amaldiçoada, ela não tem força para reagir, para resistir. Resistir, depende da tradução, significa também lutar contra. Lutar contra alguém. Uma pessoa amaldiçoada, ela não tem força para lutar. Talvez você tenha se sentido assim. Sem forças para orar, sem forças para lutar, sem forças para guerrear. Talvez você já guerreou muito e cansou e não conseguiu vencer. Mas hoje eu estou aqui como intercessor para declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus, o Ramacantoromassu, ele vem sobre a tua vida para quebrar todo o obstáculo que está diante de você, para quebrar todo o encantamento que te amarra e para renovar as suas forças. O texto diz o seguinte, Visto que amou a maldição, ela veio sobre ele. O que é amar a maldição? A palavra amar, no hebraico, ahebi, ou ahebi, tá? E eu, todos os vídeos aqui, eu vou falar sempre a mesma coisa. Isso vai encher o saco, mas eu vou falar isso aqui. Me perdoe os especialistas em grego e hebraico, porque a minha pronúncia é péssima. E eu até concordo. Mas todas essas palavras eu tenho buscado na concordância strong, está bom? Amar significa ter uma afeição. Tem a ver com a intimidade, né? Quando fala amar no sentido sexual, é manter uma relação íntima sexual, tá? Visto que ele amou tanto a maldição. Para você amar a maldição, não precisa dizer, eu amo isso, essa maldição, isso que me trava, o que me bloqueia. Não, meu irmão. Só basta você aceitar, concordar. E é o mais perigoso, é isso. Pessoas que estão amarradas, bloqueadas, com a vida cheia de obstáculo, e parece que já amam esse ambiente dificultoso. Esse ambiente que a pessoa não consegue sair da mesma situação. Já se conformaram, tá amarrado, quebrado, destruído. Isso da sua vida. Pessoas que amam já a miséria, a pobreza, a falência. Pessoas que já amam a situação que ele está na vida amorosa, de solidão, de carência, de divórcio. Porque se você não ama isso, irmão, você luta contra isso, porque você não aceita. Então se levante em nome de Jesus para reagir contra isso. Se levante em nome de Jesus para guerrear, porque Deus vai te dar vitória. E eu creio firmemente, visto que ele amou tanto a maldição, ela sobreveveu. Tem pessoas, meu irmão, minha irmã, e é verdade. Eles amam a maldição. Tudo que é maldito, tudo que amarra, tudo que bloqueia a vida errada, os pecados, as iniquidades, o lixo espiritual, ele ama consumir isso. E acaba o que? Sendo amarrado por isso. É como o feitiço que vem contra o feiticeiro. Você é um consumidor dessas coisas, e essas coisas depois vêm contra você. A palavra também tem a ver, essa palavra maldição, tem a ver com ser defamado, ser desonrado. Essa palavra, ela também tem a ver com estar preso. Preso, meu irmão, sem conseguir sair. Um preso escravizado. A própria palavra feitiço está ligada diretamente a um conceito de controle. A pessoa que ela está enfentiçada, ela está controlada. E aí é que está. Você tem que olhar para você e ver na sua vida quais são as coisas que controlam você, que você não tem uma opinião mais forte, uma decisão mais forte, porque você tem que vencer isso também. Romper isso da sua vida. Visto que amou a maldição, ela lhe sobreveio. E porque não preferiu, não escolheu, não desejou a benção, ela se afastou. Irmãos, eu falo aqui com milhares de pessoas. E milhares de pessoas que talvez não saibam, mas existem bênçãos na minha e na sua vida que elas só vão vir, o portal espiritual, a porta ou a janela de oportunidade só abre uma vez. E quando você não se apodera daquela benção, ela se afasta. E o que é que vai expelir, que vai afastar a benção? É você amar a maldição. É você concordar, é você se aliançar, é você ter uma afeição com o estado de vida que você está vivendo. Chega, meu irmão. Você se habituou. Aí você ama a vida medíocre, pobre, miséria, pobreza. Quando a prosperidade se aproxima, você pensa até que é o diabo que está trazendo para você. Existem pessoas no nível de religiosidade deste tipo. E Deus quer quebrar esta mentalidade maligna, porque ele manda a benção e você não toma posse, porque você ama o estado espiritual de miséria, de dívida, de falência. Até acha que isso é bonitinho. até soa como santo, santificado. Está repreendido isso da sua vida. Quantas teologias que nós temos se deparado, teologia da graça para a pessoa amar o pecado. Não, você é assim mesmo, você não muda. Aí ama isso e depois não tem força para lutar contra os pecados, as iniquidades. Quantos, irmãos, têm amado a maldição? A maldição, quando a gente fala a palavra maldição soa como algo, meu Deus, tenebroso, escabroso. Olha aqui o que significa. É estar amarrado por um feitiço. É estar com a vida cheia de obstáculo. Olha para você ver, irmão. Olha na sua vida quantas vezes você tentou trabalhar e não prosperou. Ou está trabalhando e não consegue prosperar. Nos relacionamentos, olha quanto empecilho. Olha na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. quantos obstáculos é um atrás do outro, pastor? Minha vida está cercada. E tu acha que é o que é isso, meu irmão? São argumentos. São legalidades contra a sua vida. E existem, irmãos, legalidades, palavras de maldição, fortíssimas, pesadas, que fazem o mesmo efeito de que um bruxo vai lá numa encruzilhada, faz um sacrifício e invoca um demônio. Tem palavras ditas por pessoas que têm o mesmo poder. Você está conseguindo me entender isso? A palavra maldição tem a ver com execrar, tem a ver com difamar, tem a ver com xingar e com desejar o mal para os outros. olha como que é a vida de uma pessoa amarrada, olha como que é a vida de uma pessoa que vive debaixo de maldição. A palavra que sai da boca é suja, é só xingamento, é só palavrão, é execrando como uma das traduções aqui, é murmurando, é defamando, é falando mal. Tudo isso faz o ambiente ser cercado por demônios, porque isso atrai os demônios, tá? Isso atrai o mundo espiritual. Eu até coloquei um texto aqui de Deuteronome, olha o quadro de uma pessoa que está amarrada espiritualmente por um feitiço. Deuteronome 28,31 O teu boi será morto diante dos teus olhos, porém, não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem salva. Isso aqui é o estado de uma pessoa amarrada, bloqueada no mundo espiritual. Mas é Salmos 91, é pra destruir todas as amarras. É por isso que eu estou aqui te dando essas informações, te ensinando pra quando a gente orar, já já, nós quebrarmos isso no mundo espiritual. A palavra diz assim, visto que ele amou a maldição, ela veio. Essa palavra veio é a palavra hebraica bor, que significa invadiu ele. A maldição invade, porque o ladrão ele, né, ele não pede licença, ele não fala assim, ele bate na porta e diz assim, deixa eu entrar aí pra roubar. O diabo ele é invasor, ele invade a vida da pessoa. Significa também entrar, ele entra, se deixar ele entra, significa retornou, ou seja, a maldição pode ir, pode voltar. Significa continuou, a maldição veio, a maldição continua. Olha como que é forte. Aí, a maldição veio, entrou. Nós temos aqui a palavra benção, que nos outros vídeos anteriores eu já citei um pouco disso. A palavra benção é a palavra hebraica bará, que tem a raiz semântica de bará, e você vai ouvir muito eu falar aqui sobre benção, vai ter momentos de exortação também, mas preste bem atenção, benção significa ajoelhar, significa exaltar, significa agradecer, felicitar, saudar, conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, significa obter sucesso, significa dar muitos frutos, significa dotar alguém de um poder benéfico, visto que a maldição, ele amou, veio sobre ele, e porque não desejou, tradução de João Almeida, não desejou, ou não deu preferência. Tem pessoas que escolhem a maldição. Deus diz para Moisés, Moisés, eu coloco diante de ti aqui, está aqui o caminho da benção, está aqui o caminho da maldição, escolha, pois, o caminho da benção, que vai te levar à vida. E na nossa vida é isso, irmão, Deus, ele sempre vai colocar a escolha, benção ou maldição. Infelizmente, devido a nossa imaturidade, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa capacidade de discernimento, muitas vezes nós entramos pelo caminho da maldição e depois é triste o que acontece. Muitas maldições estão sobre a minha e sobre a sua vida porque nós mesmo nos cercamos, permitimos que fomos cercados por obstáculos devido às nossas escolhas. está aí a benção diante de você. Para tomar posse da benção é tão mais difícil. As coisas do diabo, as coisas da carne, as coisas ruins, é mais fácil, o acesso é mais rápido, é melhor, é prazeroso às vezes e a pessoa acaba escolhendo isso. desejou ou deu preferência é o termo hebraico kafetz que significa deliciar. Desejar é quando você sente prazer, é quando, olha a outra expressão, está feliz, é estar satisfeito, é gostar. Quando você deseja a benção, você na verdade tem prazer de buscar aquilo, tem vontade de buscar aquilo, olha pra você, você tem tido esse prazer, essa felicidade de lutar pelo milagre na sua vida financeira ou você é morto, como a gente diz, de preguiça, você tem se levantado para batalhar em prol do seu casamento ou da felicidade na vida amorosa de se dar bem com alguém ou você é uma pessoa cansada, passiva, relaxada, você ora com alegria, você ora sentindo prazer porque tem vontade de orar, porque sabe que Deus te responde ou você tem andado sobrecarregado, vocês sabem, eu não estou jogando palavra para o alto, para o vento, eu sei que eu estou falando diretamente com alguém que tem que se levantar urgente, que tem que sair desse posicionamento errado e lutar pelo aquilo que quer, rabacantoroma som, é estar satisfeito, da preferência é isso, é estar em paz, ou aleluias, a palavra do Senhor diz, ele não desejou, a pessoa não fez isso, não tem aquele ânimo, não tem aquele desejo, aquela paixão, vai orar, é um peso, vai buscar, é um peso, aí a pessoa sempre aceita isso, o problema é esse, que na hora aqui que eu estou falando, eu estou pregando, estou ministrando, você já dá vontade, eu não vou sair do vídeo, ah não, vou isso, aquilo outro, porque o diabo já começa a agir na sua cabeça, até quando você vai aceitar isso? Ah, porque aí já vem, não, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer aquilo outro, você não dá prioridade, você não dá preferência para as coisas que são bênção na sua vida, é por isso que na hora que a bênção chega e fala assim, eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, ela se afasta de você, quantos estão me entendendo? você consegue entender isso? A bênção se afastou, a palavra hebraica é hakaque, tornou-se distante, está lá longe agora novamente, estava tão perto a bênção, o milagre estava tão perto, você desmotivou, você não deu preferência para buscar Deus, você não deu preferência para glorificar, para buscar e a bênção se afastou de você, e eu digo, repito, tem coisas que só vem uma vez, quer prova? Exaú, vendeu o direito da sua primogenitura e depois ele tentou buscar, chorou amargamente, lamentou, pediu a Deus e Deus não concedeu, a Bíblia diz que ele foi profano e mesmo buscando com lágrimas ele não alcançou de volta, aí não adianta como a gente diz o ditado popular, chorar pelo leite derramado, derramou, derramou agora, e agora pastor, o que eu faço? Agora busca outra porta, agora faz esforço de novo, agora se levanta para um novo tempo, para um novo período, para gerar outra coisa em Deus, mas como você está pesado, amarrado, cheio de obstáculo, enquanto você não se levantar, aqueles lá, que estão contratando balaão para amaldiçoar você, orando contra você, querendo justiça, querendo vingança, querendo destruir a sua vida por inveja, por competição, ou por você ser uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, eles vão continuar tendo vantagem, chega, acabou isso, a palavra hakaque também significa foi removido, a benção foi removida, significa continuou longe, significa manteve a distância, a benção muitas vezes ela é traga pelo anjo, aí o anjo chega para abençoar você, e ele quer manter distância, sabe por quê? Visto que amou a maldição, tem muita gente querendo um relacionamento abençoado, mas faz tudo que é errado dentro de um relacionamento, tudo que gera maldição, que gera obstáculos, empecilhos, barreiras, faz tudo errado, na vida financeira a mesma coisa, na vida espiritual, ministerial, dentro da família, você fica dando matéria-prima para o diabo trabalhar quando você toma essas atitudes e prefere dar preferência às coisas que não te abençoam, que não te edificam, chega, no final de tudo, o que eu tenho para dizer para você e orar por você é o seguinte, tá bom, ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo fica às vezes bloqueado, eu comecei o vídeo falando sobre Deus converteu a maldição em bênção, e essa é uma verdade também, mas para isso acontecer, nós temos que nos levantar em oração, e eu convido você agora, que entendeu esta palavra, quer se libertar dessas amarras, desses feitiços, desses encantamentos, desses obstáculos, se levante, se posicione em Deus agora, que eu quero orar por você, não se esqueça o joinha, o gostei, o like, não se esqueça de mandar para 10 pessoas esse vídeo, para ver o que Deus vai fazer na vida, na tua vida, porque você está abençoando, e na vida de outras pessoas, vai ter surpresa de Deus para a tua vida, então compartilhe agora, outras pessoas precisam ouvir, ouvir estas palavras, está amaldiçoado, é cercado de obstáculo, aí tem obstáculo na vida amorosa, na vida financeira, no nível acadêmico, escola, profissão, filhos, ministério, vida espiritual, ou seja, obstáculos, sempre nós teremos, e aí, você vai amar os obstáculos, ou vai desejar a bênção para ela se apegar a você, Senhor, eu quero neste exato momento, levantar minha oração agora, junto com teu filho e com a tua filha, e declarar neste exato momento, a manifestação da glória do Senhor, que faz a maldição se transformar em bênção, todos aqueles, meu pai, vai dar ruim para essas pessoas, chorabacantorumaçu, eu profetizo que todo bruxo que está sendo contratado, toda pessoa que está, olha aí, irmãos, pagando para amaldiçoar você, balaão que está sendo assalariado, eu profetizo que está jogando dinheiro fora, está perdendo tempo, porque hoje o meu Deus, ele libera uma sentença, ele transforma a maldição em bênção, e eu profetizo agora que cada trabalho feito, que cada feitiço, que cada encantamento, ao invés de destruir, vai fortalecer a prosperidade, vai fazer você prosperar mais, vai em nome do Senhor Jesus te dar mais saúde, mais alegria, mais bênçãos, e se isso já afetou pela sua passividade, pela sua preguiça, pela falta de entendimento, por amar a maldição, por aceitar essa situação, eu declaro agora que todo o efeito seja destruído agora, você, espírito das trevas que tem atuado na vida amorosa para destruir o casamento, o relacionamento, gerando briga entre eles, gerando divórcio, separação, um tem nojo, raiva da cara do outro, em nome do Senhor Jesus está decretado, é uma sentença, seja destruído agora, expulso deste relacionamento, solta a mente desse homem, solta a mente dessa mulher, solta os negócios, solta a profissão, o trabalho, a empresa, solta as causas judiciais agora, em nome do Senhor Jesus e vai embora, sai da saúde agora, espírito de enfermidade e doença, perca a tua influência agora, leva as tuas dores, os teus sintomas, as limitações, sejam elas físicas, emocionais ou psicológicas, eu declaro é cura, eu declaro é milagre, eu declaro é poder de Deus sobre você, então recebe neste exato momento e se há algum feitiço encantamento que tem que ser quebrado, desfeito, nós subimos nas dimensões espirituais em Cristo Jesus e desfazemos as obras do diabo, porque está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, então Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo vem e começa a desfazer agora, o que foi feito na Mata Virgem, no cemitério, no Roncó, na Pedreira, na Cachoeira, na Beira da Praia, na Encruzilhada em nome do Senhor Jesus seja destruído essas obras e a benção do Senhor Ramacantoromassu pega você agora, tome posse dela, agarre ela, recebe ela agora e você verá que Deus vai te surpreender, que tem coisa boa de Deus acontecendo agora no mundo espiritual e em poucos dias vai se materializar fisicamente e daqui uns dias você volta para testemunhar, recebe em nome do Senhor Jesus Cristo o seu milagre. Glória a Deus, marque seu joinha, marque seu gostei, deixe seu like, não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, olha só, pastor, recebi uma benção, um milagre nessa campanha, nesse propósito, talvez nem terminou ainda, talvez só começou, talvez estamos no meio do caminho, não sei, mas você recebeu algo de uma oração, de uma palavra que eu liberei sobre a sua vida, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, que é o 62-98610-2866, 62-98610-2866, você vai mandar o seu testemunho, você vai gravar um áudio, você vai gravar um vídeo e vai enviar para mim, não se esqueça que quando você gravar, grave em um lugar silencioso, sem barulho, sem música de fundo e mande para mim, quando você enviar o arquivo no WhatsApp, seja o áudio, seja o vídeo, digita lá no WhatsApp assim, meu testemunho, porque senão não tem como encontrar, é muita gente falando nesse WhatsApp aqui, escreva lá, digita lá assim, meu testemunho, e aí a gente vai saber que aquele áudio ou aquele vídeo que você está mandando é o seu testemunho, e em nome de Jesus eu vou passar testemunhos de bênção, de milagres, dessa campanha, nessa campanha ainda, é 91 dias, irmãos, fica firme, Deus tem tanto para falar ao seu coração, para ministrar no seu coração, então fica firme, compartilhe este vídeo agora, com 10 pessoas, nos grupos, nos aplicativos, nas redes sociais, deixa Deus usar você aí, tá bom? E antes de sair, é lógico, deixa eu orar aqui pelos pedidos, que serão colocados aqui nos comentários, Senhor, Senhor, toma nas tuas mãos, cada um pedido específico, que tanto está aqui nos comentários, a pessoa vai deixar aqui nos comentários, nesse vídeo, como também está sendo verbalizado por essa pessoa, Senhor, cada pedido específico, eu me conecto a essa pessoa, a tua palavra diz, se dois ou mais concordar, acerca de qualquer coisa na terra, será feito no céu, eu concordo com o milagre do teu filho, eu concordo com o milagre na vida da tua filha, Senhor, eu concordo com a realização, a materialização dos pedidos, dos desejos, que são expressados agora, através de palavras, nesta oração, Senhor. E dou uma palavra de ordem, para que os anjos ministradores, vão e façam cumprir, a cura, física, emocional, psicológica, a prosperidade financeira, a bênção na vida amorosa, trazendo felicidade e alegria, se já está num relacionamento, que o casamento seja restaurado, em nome do Senhor Jesus, anjos ministradores, trabalhe nas causas judiciais, trabalhe no âmbito da família, para restaurar a família, e fazer cumprir o que a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, anjos para trabalhar no ministério do teu filho e da tua filha, nós liberamos essa palavra de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Então, é isso daí. Marca o joinha, marca o gostei, compartilha, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí